Bom dia pessoal, sou o Luiz da Contei Soluções Imobiliárias Hoje eu venho apresentar para vocês Esse lindo apartamento Pessoal Dá uma olhada aqui bacana Apartamento top Bem iluminado Bem amplo Aqui é show hein pessoal, confere comigo Aqui temos a cozinha Cozinha com móveis planejados Ao lado temos a área de serviços Um vidro bacana Separando Top hein Mário planejado aqui também Na área de serviços Bacana Bom pessoal Aqui ao lado temos a sala Sala bacana Bem iluminada Bem espaçosa Aqui é top pessoal A localização aqui também é ótima A vista é linda Bom pessoal O apartamento ficou localizado aqui na freguesia do O Bem próximo a ponto de ônibus Mercados Padarias Que é show hein Vale a pena vir conferir Bom pessoal Aqui no corredor temos os quartos e o banheiro Aqui à direita temos o primeiro quarto Guarda roupas planejado também Top hein De frente temos o banheiro De frente temos o banheiro O banheiro é completo Com box Por último temos o segundo quarto Móveis planejados também Bacana hein Bacana hein pessoal E é isso Para mais informações Entre no nosso site E a gente vai visita conosco Estaremos aguardando Até mais Tchau 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 Tchau